Diz que foi por fora, se ele bate de fora da área pra ela ir no fundo e voltar, só com o elástico, Arnaldo. Mas o bandeira tava bem colocado e acertou, a bola saiu sim. Não é possível, a física não permite. Vem, 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 cê tá gordo, hein? Vem, 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 vem! Vem, 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 vem! Quero ver, hoje eu fico com a outra Pensando em você